Nós estamos aqui na Secretaria de Segurança, reunida com o secretário Cristamante, exatamente para resolver e acertar todos os detalhes da segurança para o Festival de Inverno, que é agora 30, 31 e 1º de setembro. Então, quero dizer a vocês que, como das outras vezes, o secretário está colocando à disposição toda a estrutura para que todo o público possa ir para a Chapada, curtir o festival com toda a segurança. Não é, secretário? Perfeito, é um prazer, eu não tenho recebido novamente aqui na Secretaria. A Secretaria, mais uma vez, se coloca à disposição da Sociedade Mato Grosso para tratar da segurança do Festival de Inverno e Chapada. Sob a coordenação do coronel Rodrigues e do comandante Cabral de Chapada, nós vamos tentar fazer a melhor segurança de todos os tempos. Esse é o empenho nosso, cada dia melhorar um pouco mais do que já foi feito de volta. Muito obrigada.